Eu vou te ensinar a fazer uma cebola caramelada divina. Pra cada pessoa, tu calcula meia cebola média. Pra cada cebola, tu calcula uma colher de sopa cheia de açúcar refinado. E começa o teu caramelo. O caramelo precisa de muita atenção, senão ele vai queimar. Vai mexendo, vai mexendo a panela, até ele chegar na cor que tu deseja. Eu gosto da cor âmbar, bem assim como tá no vídeo. Aí tu vai colocar a tua cebola toda picada. Picada em meia lua, bem simples. Pode ser a cebola roxa, pode ser a cebola branca. Tu vai adicionar um pouquinho de água. Duas colheres, três colheres de sopa de água. E não precisa mexer com colher. Deixa ela acontecer ali, vai mexendo com a panela. Ela vai fervendo, vai cozinhando e vai secando aquela água. E vai ficando linda. Quando fica pronta, coloca no vidro e guarda na geladeira por até 20 dias. E usa na pizza, no sanduíche, no filé, onde tu quiser. Tchau. Tchau. Tchau.